Caros amigos, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o trabalho de ajuste e sonorização que eu fiz neste violino marca Custom, tá bom? Para vocês enviarem o instrumento de vocês para ajuste, é só entrar em contato através do WhatsApp aqui na descrição, tá bom? Então, vamos lá. Fiz todo o ajuste das cravelhas, pontas bem arredondadas, certinho, e agora fácil de afinar. Ajuste da pestana, limpeza do espelho, polimento, limpeza do verniz, polimento, o cavalete, todo o ajuste dele, pés bem assentados, ângulos, chanfras, brasão carimbado a fogo, ajuste da distância do estandarte e posição de alma. Nós colocamos também a cunha de osso e o rabicho em Kevlar, tá bom? Do que está aqui, ele vai levar uma média de 30, aquelas três coisas que a gente fala, de 30 a 90 dias para abrir o som. Segunda, sempre após afinarmos, verificar a posição se necessário corrigir e mantermos a manutenção periódica a cada seis meses em média, tá bom? Espero que tenham gostado, muito obrigado por nos acompanhar.